Música Olá, boa noite. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer falou agora há pouco em Davos, na Suíça, onde é recebido a convite da organização do Fórum Econômico Mundial para um jantar. Temer fez um balanço positivo da longa agenda que manteve durante o dia, que incluiu reuniões com governantes, representantes de organizações internacionais e executivos de empresas de diversos setores. O presidente também falou da agenda de reformas que está implementando para garantir o crescimento econômico sustentado do país. São muitos os desafios que nós enfrentamos. Mais recentemente, nós atravessamos uma grande recessão, com todas as consequências sociais daí decorrentes. Pois hoje, nós podemos dizer que a recessão já ficou para trás com sólidas instituições democráticas e com a mais ambiciosa agenda de reformas já vista no Brasil. Eu reconheço e tenho recebido muitas notícias de que, na verdade, muitos governos se passaram sem que tivesse a coragem, talvez mais do que a coragem, a ousadia de promover certas reformas que nós estamos agora promovendo. E até muito proximamente, vamos praticamente fechar o ciclo de reformas, realizando a reforma da Previdência Social. Basta dizer que ela é indispensável para preservar o direito dos aposentados, daqueles que irão aposentar-se, e até dos servidores públicos. Nós estamos fazendo a reforma da Previdência para aumentar a credibilidade e a confiança no nosso país, em primeiro lugar. Em segundo lugar, para garantir os vencimentos dos servidores públicos, as pensões, as aposentadorias, que são fundamentais para o povo brasileiro. E pelas redes sociais, o presidente Michel Temer divulgou um vídeo em homenagem ao Dia dos Aposentados e reafirmou a necessidade da reforma da Previdência. Hoje é dia do aposentado, da aposentada. Por isso, eu quero inicialmente cumprimentá-los. Aposentado, aposentada do nosso país. Mas quero também dizer que no dia 20, próximo de fevereiro, nós vamos votar uma readequação, uma reformulação da Previdência Social. Sabe para quê? Para exatamente garantir o que você recebe como aposentado, como aposentada, para garantir o pagamento daqueles servidores públicos, para não acontecer o que aconteceu em vários estados brasileiros, em que a dívida previdenciária, digamos assim, quase quebra os estados brasileiros. Isso não pode acontecer no nosso país. Por isso, nós estamos empenhados em fazer a reforma da Previdência. Porque, digo a você, se não fizermos hoje uma readequação previdenciária, você vai ter prejuízo. Porque acontecerá o que aconteceu na Grécia, aconteceu em Portugal, e aconteceu em muitos espaços universais. Você tem que readequar a Previdência para continuar a receber aposentadoria. Não é para o meu governo. Isto é para o Brasil, é para o próximo governo, é para você. Parabéns no seu dia. O uso do telefone fixo está ficando no passado. Cada vez mais, os brasileiros estão dando prioridade para o celular e até mesmo para a banda larga na hora de fazer as ligações. Essa mudança de hábitos você confere na reportagem de Márcia Fernandes. Ele já foi artigo de luxo no Lar dos Brasileiros. Muita gente tinha que esperar meses para conseguir uma linha fixa de telefone em casa. Mas e agora? Com tantas tecnologias, ele ainda é realmente necessário? Hoje eu só uso o celular. Só o celular. Prático, né? Está onde a gente precisa. Se está no banheiro, está no banheiro. Se está na cozinha, está na cozinha. Onde a gente vai, está com ele. Dados da Anatel indicam que no ano passado houve uma queda de 3,15% no número de linhas fixas no país. Ou seja, 1 milhão e 300 mil linhas a menos. Só no mês de novembro, foi registrada uma redução de 135 mil linhas em relação ao mês de outubro. Uma tendência que tem se mantido há alguns anos. A pessoa começa a deixar de utilizar o telefone fixo, que tem um custo mensal, que ele precisa pagar a assinatura, e substitui pela banda larga, que muitas vezes oferece funções parecidas. As pessoas começam a substituir a ligação convencional por um VoIP, algum tipo de mensagem. E essa substituição acaba justificando o desligamento do telefone fixo. Mas não foi só o número de linhas fixas que caiu. Houve uma redução também na quantidade de linhas móveis. Só no ano passado, foram 9 milhões e 300 mil linhas a menos deste tipo. Mas será que as pessoas deixaram mesmo de usar o celular? Alguns anos atrás, era muito comum que as pessoas tivessem dois, três ou quatro chips para poder fazer ligação entre a rede da mesma operadora. Hoje, com o movimento das empresas de falar ilimitado para todas as operadoras, e isso muito em função de uma regulamentação nova da agência, que baixou o preço das ligações entre empresas, então a quantidade de linhas caiu. Mas ainda assim, a penetração total do serviço é mais do que 100% da população. Mesmo assim, há quem ainda prefira a segurança de um telefone fixo. A radialista Vlada não abre mão do aparelho. Ela é russa e mora há 18 anos no Brasil. Para Vlada, o fixo é importante para se comunicar com os pais. Uma segurança, para eles e para ela. Como eles não têm muito acesso à internet, que as pessoas, principalmente para as ligações internacionais, usam Skype, Whatsapp, Viber. Os meus pais já com idade, e não têm acesso a esses aplicativos, que principalmente as pessoas jovens usam, por causa que é melhor fazer ligações via telefone fixo. O visto eletrônico para turistas norte-americanos que desejarem visitar nosso país foi lançado hoje nos Estados Unidos. Por ano, mais de 570 mil norte-americanos visitam o Brasil e injetam cerca de 710 milhões de dólares na economia. Para o ministro do Turismo, a facilidade do visto eletrônico vai aumentar o fluxo de visitantes no país. Segundo estudos da Organização Mundial do Turismo, a perspectiva é que tenhamos um aumento de cerca de 25% ao ano no número de visitantes para o nosso país. Países como os Estados Unidos, Japão, Canadá e Austrália estão sendo atendidos nesse novo pleito do visto eletrônico que vai baratear o visto de 160 dólares para 40 dólares e com certeza vamos ter mais visitantes no nosso país gerando emprego, gerando oportunidades, dinamizando o nosso turismo. A balança comercial deverá ter um incremento de mais de 1 bilhão e 100 milhões de dólares com as visitações dos turistas desses países no nosso Brasil. E nós ficamos por aqui. Quer rever as reportagens? É só acessar o nosso canal no YouTube. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. 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 Obrigado.